Isso aqui é um áudio de um cidadão lá do Ceará, o Aguiar do Forró, que está tendo dificuldades em gerar filhos. Problema de oligospermia, dificuldade, pouca produção de espermatozoide para se fazer a fecundação. E com o chá de Jaramataia, ele voltou. O chá eliminou a oligospermia, aumentou o volume de espermatozoide. Escuta só, escuta só. Comente com o Jaramataia, juntamente com essa outra planta que você mandou para mim por hoje, nessa casca, né? Essa casca da Ibiratanha, juntamente com o Jaramataia, resolveu o meu problema, viu? Por minha felicidade, por meu lugar a Deus e a planta que Deus deixou no mundo, consegui engravidar minha mulher. E agora é só esperar nascer o menino e quando ele tiver dois anos de idade, alugar uma pousada aí, passear e conhecer esse seu lugar, beleza? Abraço, Pogiar. Para se fecundar, normalmente, uma mulher, fazer a fecundação, precisa de uma quantidade X de espermatozoide. E esse cidadão, ele tem uma quantidade que não era o suficiente. O chá de Jaramataia reestabeleceu, juntamente com a casca da Ibiratanha, reestabeleceu essa produção. E com isso ele vai ser pai, se Deus quiser.